Aplicativo recebe denúncias de crimes eleitorais. Os brasileiros que identificarem indícios de irregularidade eleitoral com relação ao pleito de 2022 podem fazer denúncia pelo aplicativo Pardal que já está disponível para download. A ferramenta é um importante canal entre a população e o Ministério Público Eleitoral com o objetivo de coibir crimes eleitorais. O aplicativo é gratuito e pode ser baixado nos sistemas iOS e Android ou acessado em formulário online. Como ainda não há oficialmente candidatos registrados, o aplicativo permite, por enquanto, o direcionamento para o relato de supostos casos de propaganda eleitoral antecipada e de outros ilícitos eleitorais que demandam atuação da promotoria ou da procuradoria eleitoral em cada localidade. A partir do dia 16 de agosto, com o início da propaganda eleitoral voltada às eleições 2022 e com as candidaturas oficializadas, o Pardal será habilitado para o recebimento de denúncias de propaganda eleitoral irregular. Débora Ramos para o Boletim 90 Segundos da TBO. A TV que você se vê! A TV que você vê!